Oxalá, que seja a vontade de Deus, assim seja Juntos se fizeram, imundos Ninguém faz o bem, nenhum sequer Todos os malfeitores não têm percebido Que come meu povo como se comessem pão E que não invocam o Senhor Aí eles estarão em grande pavor Porque Deus está na geração dos justos Vós queres envergonhar os planos do pobre Mas o Senhor é seu refúgio Oxalá, que de Sião viesse a salvação de Israel Quando o Senhor fizer voltar os cativos de seu povo Então Chacó se regozijará, Israel se alegrará É meu amigo Acontece que A gente vê Um número de inimigos aumentando E realmente as pessoas quando saem da igreja Algumas pessoas dizem que encontrou Deus Como é que pode encontrar Deus Quando sair Então é uma alternativa A pessoa às vezes busca Pela televisão, pela internet Porque ela vê tanta fofoca Tantas pessoas que são Procuram entregar a paz Mas no fundo eles provocam guerra Conflitos Que a alternativa se torna em vão A pessoa acaba tendo uma segunda alternativa Que é sair da igreja E é amaldiçoada Olha, você saiu dos caminhos do Senhor A gente vê na Bíblia Que não pode botar tatuagem A pessoa usa tatuagem Hoje tem até pastor tatuado Há 30 anos atrás Não podia nem ir na praia Por causa Nem se você usasse bermuda Porque era pecado Porque você ia lá para olhar a mulher Eu era criança A gente ficava só observando Então eu digo que Esse capítulo 14 aqui Você às vezes tem que observar Os fatos Mas só observar Você tem uma solução Tem uma saída Então de tantas pessoas observarem Elas conseguem sair Elas conseguem respirar Não infartam Né E graças a Deus Que hoje tem um canal Para que você possa assistir Um vídeo Que possa falar sobre Deus Me desculpa Às vezes quando eu falo Alguma coisa Que parece fofoca Mas é uma história A gente aprende com Com os erros das pessoas Os meus erros E um aprendendo com o outro E a gente Tem conhecimento Através disso Mas eu digo que O ser humano Ele cria Não ser humano Ele cria inimigos Quando ele faz a fofoca Quando ele faz a intriga Né Então Eu tenho Eu tenho O meu trabalho Quando eu trabalhava Lá no Largo Federal Eu trabalhei Um padrinho Eu conversei com ele A respeito da situação Que estava acontecendo comigo E ele queria saber E ele queria saber e tal Que eu estava Eu tinha conversado com Com os doutorados Aí eu Olha Meu amigão O meu problema é esse Esse, esse, esse Aconteceu isso, isso, isso Comigo Desde a infância Eu venho com esse problema Mas é algo que dá Para mim Tocar o barco Mas eu não ia nem falar Se eu perguntasse Mas eu Precisei faltar Estou contestado por isso aqui Que eu estou correndo Atrás disso aqui Tem algum problema E Ele saiu falando Para todo mundo rindo Caçoando Quer dizer É uma pessoa de idade Tem filhos Meu padrinho de casamento E achou graça disso Mas vem desde a infância Aquele cara é uma pessoa ancião Mas ele continua nécio Entendeu Então no final do versículo 7 Fala Oxalá Se Deus permitir Se foi a vontade de Deus Então foi a vontade de Deus Que eu ganhasse menos Eu machucasse minha coluna Não consegui encostar Com um problema de trabalho Que eu podia ganhar Para mim 80% Do que eu ganhava Porque O NPS é difícil né Aceitar Eles querem economizar Mas Foi a vontade de Deus Eu sair Ganhar alguma coisinha Eu Viver com alguma coisinha Mas eu sei que É Não é só o ser humano Que é falso O governo é falso E a gente tem que sair Da prensa do mal E eu estou vendo muito bem agora Porque eu Eu olho com outros olhos As pessoas são ruins A gente tem que ter Continuidade E eu só observando Você consegue entender Os propósitos de Deus No nosso coração Para com A obra de Deus Aqui nessa terra Ninguém faz o bem Se quer Eu fico analisando Que Esse mesmo cidadão Que Me magoou Mas na frente Ele provocou Outras coisas Outras confusões Ele batia na mesa E quem passava Achava que ele estava Brigando comigo Que ele estava Falando mal da mãe Poxa Minha mãe Era tudo um teatro Para criar aquele clima Porque cristão É sempre o bobão Então Hoje Vem à minha mente As situações Eu não sei se agora É ele Estão falando com o filho dele Entendeu Eu não sei se Eu falo Não sei de nada Eu fico só observando também Observando aquilo Que Deus faz Eu lembrar Mas eu Por que Que faz me lembrar agora Porque as vezes A pessoa acha que Acabou ali Você faz o mal Acabou Entendeu Então até hoje Eu sou incomodado Pela lembrança ruim Mas eu continuo Observando Antes Eu estava sendo prejudicado Eu continuo observando Hoje Eu estou longe Da pessoa E continuo observando Os pensamentos As lembranças Não sei por que vem Será que agora Por eu estar com prova Tem filhos Será que agora Continua sendo engraçado Para Deus Não sei Ninguém sabe Só Deus sabe Então Quando Deus fala Todos desviaram É inimigo Para tudo Quanto é lado Nessa vida Mas Deus Dá a solução As vezes não é a solução Que você precisa O que você quer Mas é a solução Que Deus Permite Que você consiga Um escape Uma porta É como se fosse A matrix Não viesse a salvação Para você Ó Israel Que o Senhor possa estar me soando Nesse dia É E a gente possa estar Dando graças a Deus Graças a Deus 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 possa estar Tendo misericórdia Da gente A gente possa Até entender O que é fazer o bem As vezes o próximo Está próximo É o seu filho Não precisa correr A ver a sua esposa Que está precisando A ver o seu marido Seu irmão Sua mãe Eu lembro que No enterro da minha tia Irmã da minha mãe Ele me negou Eu ir no enterro Eu tive que Ficar umas três horas Almocei Aí era três horas Da tarde Eu falei Meu Deus Abordalei tudo E meti o pé Para a rua Falei só com o departamento pessoal Que é Difícil né O ser humano é difícil Você vê você Com lágrimas Chorando Acho que você está mentindo Então a vida é assim É Eu Filho de pastor E Acabei vendo No final de uma década A polícia federal Batendo na porta De cada um E prendendo aqueles Cento e poucos funcionários Lá Até hoje Sentando no site Digitar o nome da empresa Aparece o nome deles É para a vida toda Na internet Ladrão Corruptos Aliás É pior do que corrupto Porque ajuda o corrupto Ajuda o político Para roubar E fica com o merreca Eles não são ricos Mas eles Ganham merreca Ganham carguinha de chefia Geralmente todos eles fumam Cigarro Ou fumavam Eu não sei E essas pessoas São bem vistas Pelos políticos Fumadores de cigarro Arrumadores de encrenca Perturbadores Oportunistas Que Deus possa estar nos Fortalecendo Num refúgio forte Que a gente não venha Envergonhar Dos planos de Deus Para nossa vida E mesmo que Os planos sejam mudados Por pessoas A gente sabe Que sempre tem Um segundo plano E essa nossa geração Vai ser abençoada Pela gente Com o nosso entendimento E nossa força E nosso caráter Longe dos oportunistas Malfeitores Que Deus abençoe Que a gente possa Comer nosso pão Que a gente possa Ser abençoado Pelo Deus Quando a gente Invocar Ele Que a gente possa Ser percebido por Ele E lembrado por Ele Que Ele é nosso Deus Nosso refúgio É o nosso favor Geração em geração Amém Fiquem com Deus Meus queridos Dê um joinha Aqueles que não foram inscritos Se inscrevam no canal E compartilhem o vídeo Para que mais pessoas Possam estar Recebendo essa mensagem santa Amém Fiquem com a paz Fiquem com Deus Irmãos Fiquem com Deus Meus queridos Fiquem com Deus